5 sinais de trombose. Você saberia reconhecer? Você saberia pensar que pode ter um coágulo nas veias profundas? Então nesse vídeo eu vou te ensinar como que você vai identificar para procurar ajuda. Se você não souber, você não consegue se tratar. Porque estima-se que só no Brasil, cerca de 150 até 180 pessoas por ano vão desenvolver trombose. Também chamada de trombose venosa profunda, quando um coágulo fica nas veias mais profundas. Nos Estados Unidos, esse número pode passar de 200 mil pessoas por ano. Em Portugal, mais de 9 mil pessoas todos os anos desenvolvem trombose. Isso as que são diagnosticadas, porque tem muitas pessoas que têm trombose não procurando ajuda e não descobrem que tem a doença. Então vamos lá. Qual é o grande problema da trombose? Por que você tem que saber? Porque esse coágulo pode se desprender e parar no pulmão. Ele vai para a circulação e é uma complicação chamada tromboembolismo pulmonar. Uma complicação muito grave que tem uma taxa muito alta de mortalidade, tem um risco muito grande. E se você evitar, se você reconhecer e fizer o tratamento, você consegue evitar que vire um tromboembolismo pulmonar, que o coágulo vá para os pulmões. O principal local que acontece a trombose venosa profunda é nas pernas, geralmente nas panturrilhas, mas também pode acontecer em outros locais, como atrás do joelho, nas coxas, até mesmo nos membros superiores, nos braços, também pode acontecer. Então não tem um local definido, mas o local mais frequente é na panturrilha, nos membros inferiores. Eu queria destacar que se você tiver esses sinais e sintomas, você não vai agendar uma consulta eletiva, você não vai no posto de saúde ou vai no médico particular, você vai para emergência. Porque você não pode esperar tempo com uma suspeita de trombose, porque pode evoluir, conforme eu expliquei no início do vídeo. E quais são os fatores de risco que aumentam a sua chance de ter trombose? Primeiro, tem o fator genético, o fator hereditário, que você pode ter uma mutação, por exemplo, nos fatores de coagulação, ou alguma condição que aumenta a sua chance de desenvolver coágulos, de formar coágulos, como deficiente de proteína S ou deficiente de proteína C, ou algum fator na cascata de coagulação que vai predispor você a formar trombos, tá bom? Então tem esse fator, fator genético. Também tem os fatores de risco modificáveis, como, por exemplo, obesidade é um grande fator de risco, cirurgias, você precisou imobilizar um membro, por exemplo, tem que ficar acamado. Tem mesmo viagens, mais do que quatro horas de viagem, já aumenta o risco de trombose. Infecções, não só infecções no local, mas infecções como, por exemplo, o próprio Covid, pode aumentar o risco de trombose. Tabagismo, algumas doenças hormonais, como é o caso da minha área, quando aumenta o cortisol, também chamada de síndrome de Cushing, também aumenta o risco de trombose, o excesso de cortisol, a produção desenfreada de cortisol, pode aumentar esse risco. Anticoncepcionais, e aqui é importante você não suspender nenhum tipo de anticoncepcional, tá bom? Quando o médico prescreve, ele já pensa nesse possível risco, mas medicamentos também podem aumentar o risco de trombose. Gestação, também aumenta o risco de trombose. Câncer é uma das grandes causas, porque o sangue fica com a tendência a formar coágulos. Então vocês já viram que são vários fatores de risco. Alguns você consegue modificar, outros não consegue, como é o caso da idade. A trombose vai aumentando com a idade, a frequência, o risco, mas não tem muito o que fazer em relação a isso. E o primeiro sinal de trombose é justamente o inchaço. E esse inchaço tem uma característica, vai ser em um lado só. Então, diferentemente do inchaço do hipotireoidismo, por exemplo, ou da insuficiência cardíaca, que vai ser um inchaço bilateral, o inchaço da trombose é unilateral, é só no membro afetado. Então, compara uma perna com a outra, por exemplo. Se essa diferença for maior do que 3 centímetros, tem que investigar para ver se não é uma trombose que está causando isso. Número 2. Antes do número 2, eu não fiz uma meta de likes para esse vídeo. Se você está gostando, se está sendo útil, então deixa o seu curtir, que dessa maneira o vídeo é distribuído. O sistema entende que o conteúdo é relevante e acaba espalhando para mais pessoas. Vocês já viram quantas mil pessoas por ano têm trombose. É importante que esse vídeo chegue para o maior número de pessoas possível. E o segundo sinal, dor. Trombose pode dar dor. Pode ser uma dor repentina também, uma dor da palpação, ou aquela dor que você não precisa tocar, palpar. Você fica sentindo que a panturrilha vai estar adolorida, por exemplo. Então, dor também pode ser um sinal de trombose. Número 3. Vermelidão. Pode mudar de cor. Então, alterações na cor, dor, inchaço. E o quarto sinal, calor. Vai aumentar a temperatura. E o número 5, que eu queria que você marcasse aqui, vai alterar a consistência. Vai ter o que se chama de empastamento. Vai ficar mais endurecido. Então, preste atenção nesses 5 sinais de trombose. E como é feito o tratamento? Bom, depois que você identificou a possibilidade de ter uma trombose, você procura a emergência. Na emergência tem exames. Exames de sangue que podem auxiliar no diagnóstico. E exames de imagem também, que realmente podem fazer o diagnóstico. Um exame bem simples, bem disponível, é a própria ultrassonografia, ecografia. Tem outros exames de imagem também, que podem ser solicitados na suspeita de trombose. E o tratamento, geralmente, é feito com anticoagulante. Tá bom? O tempo e o remédio específico aí vai variar muito. Não tem como eu dar essa orientação aqui num vídeo pra população. Mas eu queria que você marcasse isso. Marcasse os sinais pra procurar ajuda. Se você achou que foi útil, então não esqueça da nossa meta e curta esse vídeo aqui. Agora eu vou deixar uma sugestão pra você assistir. É um vídeo que eu falei. Os sintomas, quando esse trombo se desprende, vai parar no pulmão. Sintomas de tromboembolismo pulmonar ou TEP. Você quer aprender mais pra saber? Esse vídeo aqui vai complementar esse que eu falo dos outros sintomas. Um abraço.